Vender, todo mundo já está conseguindo vender, já está sabendo vender, já está começando a vender. Mas quanto você está lucrando nas suas vendas? Eu fiz uma pesquisa recentemente e me impressionei com um número de sellers que não sabem quanto está lucrando ou que demoram mais de 30 dias para saber a lucratividade dos seus produtos. E nesse vídeo eu quero conscientizar você primeiro da importância de saber o seu lucro vai evitar do caminho da ruína. Eu quase quebrei algumas vezes já por não saber exatamente quanto estava lucrando. Só ia ver num mês, daí deixava de ver num mês e ia ver no outro. Pensava que estava lucrando realmente e nada acontecia no final do mês, não sobrava dinheiro. Então essa pesquisa me impactou de uma maneira muito absurda e eu estou aqui para te apresentar duas maneiras de você saber a real lucratividade do seu produto. A maneira manual que vai gerar mais trabalho, mas vai ser por planilha. Eu vou te mostrar o caminho, qual planilha é pegar dentro da Amazon para você saber o seu lucro. E claro que depois que você faz o download da planilha, você tem que por venda a venda o custo do seu produto, o seu imposto, para saber o real lucro bruto do seu produto. E depois também vou te ensinar, aqui vou te mostrar uma ferramenta que faz 100% automatizado em tempo real. Isso que é absurdo o quanto de benefícios pode trazer para a sua operação. Beleza? Então na tela do computador agora, estou em uma conta teste aqui nossa da Amazon, vou vir em menu, relatórios, pagamentos. Em algumas contas novas, esse pagamento já virou um submenu. Então não se preocupe se não estiver aqui, só procurem aqui, pagamentos que você vai encontrar. Em pagamentos, eu vou ter aqui meu resumo financeiro da Amazon e eu vou entrar em visualizar transações. Em visualizar transações, eu posso colocar aqui todos os tipos de conta. Eu coloco o período, por exemplo, vou ver a minha lucratividade de outubro. Recomendo vocês, gente. Eu sofria muito com isso e tinha um colaborador praticamente só para isso aqui dentro da empresa, antes de conhecer a tecnologia adequada, antes de desenvolver, ajudar a desenvolver a tecnologia adequada. E eu demorava mais de um mês para fechar o mês e depois esse colaborador, dependendo do momento, do mês, demorava quase 10 dias para me entregar o resultado de qual produto era mais lucrativo, menos lucrativo, qual era o lucro real da minha operação. Sendo assim, tome muito cuidado, não deixe passar de um mês, isso é de extrema importância. Eu sei que às vezes a gente está muito acumulado de trabalho e acaba não fazendo, mas faça. Faça que pode salvar o seu negócio, tá? Colocou aqui, joga um atualizar, ele vai puxar todo o seu extrato, todas as suas transações. Você clica em fazer download e organiza o Excel. Daí, como que ele vai mostrar? Basicamente isso daqui, tá? Data da venda, o saldo. Cuidado com vendas DBA. Eu não sei como que está atualmente, mas antes eles separavam a venda em duas. Então você vai ter que fazer um código. Eu não sei fazer, sinceramente, esse código na planilha. Era um colaborador que fazia isso para a gente. Mas pega o ID do pedido e vê se não tem nada, nenhuma cobrança duplicada. Ah, vê se não tem nenhuma cobrança duplicada com aquele ID. Porque às vezes ele traz em duas cobranças. Uma traz a venda completa e a outra em desconto frete. Sendo assim, quando tem o ID do pedido duplicado na planilha, você tem que juntar tudo em um. Fazer os débitos e créditos lá e juntar tudo em um. Para saber o real lucro da sua operação. Cuidado com isso, ok? Mas basicamente eles vão trazer em detalhes. Você clicando aqui você consegue ver em detalhes também o lucro. O quanto sobrou da venda daquele produto. Lembrando aqui que é uma pegadinha, uma dica importante. Muita gente fala, nossa, Bruno, não estou pagando imposto na aula da venda. Não, gente, fique tranquilo. A Amazon separa a cobrança da sua comissão variável, por exemplo, que é essa daqui, em dois, tá? Se você for ver, 4,15 mais 52 centavos, seria a porcentagem variável daquele produto. Depois ela pega a tarifa de logística, que nesse caso que é a tarifa FBA, 12,38 mais 1,57, seria lá 13,90 e pouco, que é o quanto eu pagaria por venda do item. Ela só dilui em dois. No caso, eu pegaria esses 17,28, descontaria o imposto que eu estou pagando, mas também o custo do produto é o que sobraria de lucro na minha mão. Esse amassador de alho, no caso, tem lá na nossa distribuidora exclusiva para alunos, se eu não me engano, está R$10,00, alguma coisa assim. Sobraria aqui 7,28, essa conta teste é MEI, é uma conta que a gente faz para gravar aula mesmo. Eu teria, entre aspas, 7 e pouquinho de lucro aqui, porque eu não pago imposto por ser MEI nessa conta específica de teste, bom? Sendo assim, turminha, vocês já têm a maneira manual. Não é fácil, mas é possível. Tá aqui, basta você estudar de planilha, tirar as duplicadas, somar, subtrair, colocar lá os códigos para assimilar o custo do produto em cada venda, em cada SKU e show de bola. Bruno, não tenho tempo para isso, não tenho habilidade de Excel, tenho medo de estar errado, quero contar com uma tecnologia. Eu entendo a importância de saber em tempo real isso daí. Então, foi criado o GestorSeller, turminha. GestorSeller.com.br, recém aberto para todos que estão nos escutando. Então, se você olhar na descrição desse vídeo, já tem um link para você contratar. Ele foi testado e criado por mais de um ano sendo usado, tá? E depois aberto para toda a audiência, para toda a galera que quiser contratar. E ele te mostra, literalmente, em tempo real. Claro que só tem o delay do Marketplace para te mandar a transação, mas dessa maneira aqui, ó. Aqui a gente tem o faturamento, isso aqui é real, tá? Isso aqui já não é conta teste, isso daqui é minha conta real. Hoje, duas horas da tarde, a gente está com faturamento de 7 mil, com lucro de 1.600, uma margem de 24%. O que é essa margem? É o preço, é isso daqui, dividido pelo faturamento, tá? É a margem sobre o faturamento. Aqui embaixo, vai mostrar para a gente, ó, os produtos que foram vendidos, a lucratividade do produto, ó. Esse produto que me deu R$100,00 de lucro hoje. Vendi por R$400,00, sobrou R$100,00. Esse daqui eu vendi por R$44,00, foi vendido R$7,00 na Amazon. E eu tive R$76,00 de lucro total. Tem produto que eu vendi no Mercado Livre e na Amazon. Hoje, só a Amazon praticamente aqui dominando. Vamos colocar aqui nos últimos 30 dias para a gente ver o nosso resultado. A gente consegue ver aqui o nosso faturamento de R$575,00, mais os top produtos vendidos aqui embaixo, que é carregado para você ter uma ideia dos produtos que você vende, da lucratividade que você vende. Esse produto eu vendi R$1.567,00 na Amazon e R$10,00 no Mercado Livre. Esse aqui R$534,00 na Amazon, R$7,00 no Mercado Livre. Esse aqui R$143,00 na Amazon, R$6,00 no Mercado Livre. Além disso, você pode baixar todas as suas vendas por relatório, ou ver venda-a-venda, cara. Aqui está o grande segredo, você precisa ficar de olho. Venda-a-venda no seu produto para ver se realmente está lucrativo. Não adianta você vender um produto e realmente você não saber se sua margem está positiva, negativa, se está 5%, 7%, 10%, porque isso daí vai fazer o seu negócio quebrar. Sendo assim, se você entrar aqui em vendas, você vai conseguir ver em detalhes todas. Essa venda aqui foi feita no Mercado Livre. Por R$82,90, foi descontado R$18,95 do frete, R$15,75 da comissão, imposto R$8,29, custo do produto R$15,85, que me sobrou R$24,00 de lucro no Mercado Livre. Será que dá para lucrar no Mercado Livre ainda ou não? Que representa 29% de lucratividade sobre o preço de venda do produto, ok? Sendo assim, eu consigo ficar de olho. E quando aparece uma amarelinha aqui, eu falo, opa, e você que configura, tá? Qual que é a sua margem ideal? Pô, minha margem ruim é abaixo de 10, de 10 a 20 é razoável, ou acima de 20 é muito boa. Então eu configuro e a hora que aparece abaixo de 10 fica vermelho, de 10 a 20 fica amarelo, acima de 20 verde. E sempre que aparece uma vermelha aqui ou uma amarela, eu fico de olho para ver, ó, isso aqui é 12%. Deixa eu ver o que está acontecendo aqui, não é normal. Tem que lucrar acima de 15, minha meta é 20. Vamos analisar esse produto, o que está acontecendo nele. Essa é a tecnologia, gestorceller.com.br. Entra lá, veja se é para você, veja se faz sentido, mas de verdade, de coração mesmo, faz muito sentido. Com o gestorceller ou sem você saber a sua lucratividade em tempo real. Nos vemos no próximo vídeo, tamo junto, valeu!